Agora, nem tudo está perdido. Reintegrar a sociedade através da qualificação profissional, quem está no sistema penal semi-aberto. Detentos do Centro de Reintegração Social de Londrina, o Creslon, estão motivados em aprender e conseguir um emprego. Os boilers são sistemas de reservatório de água quente, que é para armazenamento, conservação e aquecimento da água. A aula pode representar muito mais que um simples aprendizado. Pelo menos para os presos do Centro de Reintegração Social de Londrina, que cumprem pena no regime semi-aberto. Por meio de uma parceria do Senai e da Vara de Execuções Penais, 40 deles começaram nesta quarta-feira os cursos de elétrica e hidráulica, ministrados em uma sala dentro da unidade. O objetivo do curso é formar o profissional, qualificar ele para o mercado de trabalho, para que consiga ser capaz de realizar instalações hidráulicas de água quente, água fria, sistemas de esgoto, pluvial. Ele vai ter noções de leitura de projeto, de matemática, metrologia, orçamento. E ele vai conseguir executar essas tarefas em residências, prédios, comércios. O Creslon possui hoje 266 pessoas cumprindo pena no regime semi-aberto. A maioria delas está estudando fora, trabalhando ou fazendo cursos profissionalizantes. Cada três dias de atividade representa um a menos na pena. Para que essas pessoas voltem para o seio da sociedade, com a possibilidade de serem empregados e tratar de suas famílias de forma mais adequada e de maneira digna. A oportunidade de estudar durante o cumprimento da pena mudou a vida do Celso Pinheiro. Ele foi preso há nove anos, depois de participar de um latrocínio. O rapaz que trabalha na unidade nas horas vagas já fez vários cursos profissionalizantes e hoje está no primeiro ano de direito na UEL. A gente começa a redescobrir o mundo através da educação. Então tem surgido um efeito muito bom na minha vida em termos de enxergar novos horizontes, novas oportunidades. Tudo isso aí se abriu na minha vida através da educação. Para que mais presos tenham a oportunidade de ressocialização, é importante que mais empresas promovam parcerias com o Creslon. É uma luta da unidade sempre tentar colocar essas pessoas novamente no mercado de trabalho e para isso nós proporcionamos esses cursos para que eles possam chegar melhor preparados.